Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GABRIELGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera, comecei naquele famoso videozinho. E galera, se liga só, o desafio que eu vou ensinar a vocês é o desafio... Calma aí, deixa eu só ir um pouco aqui pra frente. É o desafio, equipa o detector e em seguida desabilite o outdoor alienígena em uma única partida. São duas vezes que você precisa fazer isso e pra você completar é muito simples. Caia aqui nesse local onde eu estou caindo, beleza? Que fica aqui na cidade da Cordilheira, é só você marcar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tem essa partezinha, marca aqui do lado, parece um chafariz. É um chafariz aqui, ó. Depois que você marcar aqui, nessa parte vai ter aí o detector, beleza? Eu vou colocar aqui pra vocês aqui na tela. Tá aí, ó, o detector. Tá aí, ó, beleza? Nessa tela, tá vendo? Já tá... Eu tô colocando essa imagem pra comprovar que vai tá aí. É só você pegar essa caixa preta, que é o detector. E depois de você pegar essa caixa preta, você segue reto para cá. No caso, vai ter 1 barra 2 aí do seu desafio completo. E depois disso, você segue aqui em cima. E tá vendo essa parte aqui do outdoor, mano? É só você chegar aqui. E tá vendo aqui escrito obedeça, mano? É só você vir aqui e interagir com esse outdoor. E aqui, em inglês, fica Submit, beleza? Que é aí a fotinha aí, também vazada aí. Então, é muito simples. É só você ir ali, pegar o primeiro, depois vem aqui e pega o segundo. Beleza, completou seu desafio tranquilamente. Usa o famoso código GabrielGF na loja do Fortnite como uma forma de agradecer e ajudar no desafio. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E esse foi o vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí